Chico Fininho Chico Fininho Chico Fininho Há os espes pela rua de cima Depois de mais ajuda nos retretos Curtindo uma tripe de ruínas O sapato bem vincudo e joanetas A noite vem já a maletina Ele é o maior da catareira Partiu de borbulhas e brilhantina Colo e desco por vulto e caganeira Chico Fininho